Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Onze horas e dois minutos e o frio, hein? Esquisito, né? Friozinho. Gostoso, gostoso. Tá diferente a nossa região. Até o clima, assim, o tempo, bem diferente. Aquele clima gostosinho pra você tomar uma sopa. Tô lembrando daquela sopa lá daquela senhora lá de Buritama, viu? Puxa vida! A Luciana, tô lembrando, viu, aqui da sua sopa, Luciana? Gostoso, né? Friozinho gostoso hoje. Muito bom, muito bom. Bom, uma seleção brasileira agoniou. 4x0. Quem vê assim fala, nossa, esse time agora, o ano que vem, o ano de Copa do Mundo, gente. Eu nem lembrava mais disso, mas é o ano que vem, tá aí. Falta um ano pra gente começar a Copa do Mundo. Olha, olha só, vai ser na Rússia. E eu fico aqui pensando, o Brasil ganhou de 4x0 da Austrália também. Não bateu em ninguém, hein? Porque o time australiano, eu vou te contar. É pequenininho, fraquinho no futebol. Mas, de qualquer forma, a vitória é nossa. O que importa é os 4x0. Você vê como é que é torcedor. O torcedor é esse cara chato. Quando ganha bem, é, outro time também. É mais ou menos assim. Mas não é, não. O Brasil ganhou de 4x0, tá bom demais. Mais uma aí pro Tite. Perdemos pra Argentina. Hum, perder pra Argentina é complicado. Hoje é terça-feira. E sabe que dia é hoje, não? 13 de junho. A senhora que tá em casa e o senhor que tá assistindo o programa agora. Tá almoçando, é? Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha. Sabe que dia é hoje, não? Santo Antônio. Eu vou ficar solteiro. Meu santo casamenteiro. Ó, meu santo Antônio. Tenha pena, tenha dó. Tô ficando velho. Pá, esse negócio tá ficando velho. Não é comigo. Pode parar. Bom, hoje é o dia do santo casamenteiro. E hoje eu preciso fazer um bem aqui pra minha produtora. Eu tenho duas hernandetes aqui, né? As duas. Uma, essa é a Renata. Renata, ela quer se casar, gente. Quer se casar. É mesmo, né? É verdade, é verdade. A Renata quer casar e tal. E aí, tá meio difícil. E eu falei, poxa, Renata, eu vou, sei lá, fazer uma oração aí pra Santo Antônio. Vamos pedir. Vamos falar pra Santo Antônio te ajudar. Toda linda. Uma pessoa bonita como essa, gente. E não tem namorado. Não tem namorado. Então, Santo Antônio, se o senhor estiver ouvindo aí em cima, o senhor dá uma ajuda aí pra Renata, viu? Ela precisa casar. Precisa namorar, casar, né? A Renata é linda, mas é brincadeira, tá? Ela é solteira, mas ainda não está tão desesperada assim. Não está apelando ainda pra Santo Antônio, né, Renata? Eu tenho certeza que não está. Bom, e a outra produtora, não. A outra produtora é rei dos buquês de casamento. Ela, de dez casamentos que ela vai, ela pega oito buquês. Aí não teve jeito. Casou. Aí casou. Fazer o quê? Aí casou. Não teve jeito. Não teve jeito. Bom, vamos começar o nosso Bem na Hora. A gente sempre começa aqui brincando, porque é tão gostoso começar amanhã assim, né? Aí a tarde toda a gente vai estar de bom humor. E hoje o Bem na Hora está impertível. Hoje nós vamos contar aqui a luta do pequeno Otávio. Otávio. Você vai conhecer o Otávio, vai conhecer o sonho dele. E pra ajudar o Otávio a realizar o sonho dele, já vai anotando o telefone do Bem na Hora. Dezoito. Três meia, três meia, três meia, três mil e um. Três meia, três meia, três mil e um. Porque eu vou precisar do meu esquadrão do Bem. Alô? Os médicos aí que estão me vendo, ortopedistas, podem ligar pra cá também, viu? Pede aí a secretária. Ó, o esquadrão do Bem é assim. A gente tem que ficar sempre muito amigo, muito amigo das pessoinhas que trabalham com os médicos. É verdade. Você que é secretária de um médico ortopedista e está vendo o programa agora, você vai ver o nosso programa hoje, vai ver a história do Otávio. Liga pra cá. Aí você fala pro médico lá. Fala, olha, liguei no programa do Hernandes, porque o menino, né? Já, já vou mostrar a história e você vai entender o que eu tô falando. O nosso WhatsApp é o 18997307493. Ah, Hernandes, como é que eu posso assistir o programa assim ao vivo? Tem o portal do SBT Interior? Lógico que tem. SBTinterior.com barra ao vivo. Pronto. Você viu o programa? Tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos começar a contar essa história, a história do Otávio. O que? A Renata está recebendo ligações. Ô, Santo Antônio, eu falei pro senhor, eu tô pedindo, mas não era pra ser tão rápido assim. Você viu como é que é o programa Vem Na Hora? Você percebeu como é que é? A gente pede as coisas na hora, acontece. Olha só. Então hoje quer dizer que esse telefone vai estar super ocupado aí pra Renata, viu? Que bom. Ô, Ronan, coloca aquela música que mostra que é o nosso momento de abraçar e de mandar beijos aqui no programa. Bota aí a música. Um abraço se dissolve. Um abraço é tudo de bom. Por isso, eu quero dar um abraço especial no meu amigo Lala. Alô, Laerte. Põe a foto pro Lala. Eu sou amigo do Lala. Ele tá de boné aí, não dá pra ver, mas eu sou amigo do Lala quando ele tinha cabelo. E era um cara cabeludo, rapaz. Ele tava assim, mais pra Roberto Carlos na época da Jovem 4 e tal. Mas está fazendo aniversário hoje esse querido amigo, nosso gerente de operações aqui do SBT Interior. Parabéns, meu querido. Parabéns pra você, pra toda a sua família. Ah, quem mais? A Maria Cristina de Milac disse que ficou muito feliz porque eu voltei. Eu voltei agora pra ficar e pra fazer o programa aqui junto com você. Muito obrigado, viu, querida? Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido. Esse Ronan tá esperto. Você fala aqui, tá lá. E o programa é ao vivo, hein? O programa é ao vivo. O Jônatas Pereira de Irapuru, na Alta Paulista, mandou um abraço a todos. Muito obrigado. A Andressa de Arasatuba está parabenizando o Bem Na Hora e aproveitou pra mandar um beijo gostoso pro maridão Alain. Dia dos namorados ontem, né? A Ângela Maria, que tem nome de cantora, que é de Jales, mandou uma mensagem no nosso WhatsApp falando que assiste o programa todos os dias. O Jair, a Valdirene e a Alessandra da Silva, lá de Bento de Abreu, estão pedindo beijos. Então, beijos pra vocês. A Carol de Birigui falou que gosta muito do Bem Na Hora. Participe você também do nosso programa, mandando o seu vídeo, mandando a sua foto. Se você também está igual aí a Renata, precisa de um casamento, manda a foto que a gente publica ainda hoje aqui, tá? Vai mandando pelo nosso WhatsApp. Gente, deixa eu falar um pouquinho, tá? Eu tinha até esquecido, ontem era pra comentar esse fato e acabei me esquecendo. Falta pouquinho pra família do Juan conseguir os 150 mil reais pra cirurgia na Tailândia. Já estamos com 147 mil. Tá faltando 3 mil reais pra alcançar o objetivo da campanha. Que bom, não é verdade? Que bom, que bom. Fico muito feliz, muito legal mesmo. Estamos quase aí, né, Michele? Que bom, que bom. Juan, esse garotinho lindo que já esteve aqui pessoalmente, que eu tive o prazer de dar um beijão nele. Um boneco, um boneco. Lindo, lindo demais. Caiu a temperatura, não é mesmo? Ainda dá tempo de você doar pra campanha do agasalho do SBT Interior. Traga o seu agasalho que esteja bem. Tenho certeza que você deve ter um agasalho aí que você não usa mais, ele está em bom estado. Ele vai aquecer quem precisa. Veja só. Aqueça seu coração. Doe o agasalho. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Pontos de entrega no SBT Interior de Arasatuba, Rio Preto e Prudente. Iniciativa SBT Interior. Vem pra cá, Dodô. Empurra aqui. Esse é o Dodô, amigo do Dedé. Nós temos o Dudu, o Dada. A gente tem uma turma boa aqui. Atenção para os pontos de doação que estão passando na sua tela. Nós temos pontos aqui em Arasatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto. Os agasalhos arrecadados vão para o fundo social dessas cidades. Nós vamos doar. Você doa o que não utiliza e vai aquecer muito quem precisa. Olha aqui, que bonita essa jaqueta aqui. Linda, né, Dodô? Muito legal, rapaz. Muito legal. Pode levar, Dodô, por gentileza. Está pesado, hein, cara? Puxa aí. Amei que o Dodô é forte. Você é o bichão mesmo, hein, Dodô? Esse é o nosso Dodô. E agora vamos começar a contar a história do Otávio. Otávio tem sete aninhos, gente. Sete aninhos tem o Otávio. E ele tem um sonho. Ele tem um sonho. Aí ele procurou aqui o nosso programa, bem na hora. Nossa reportagem foi lá para a gente saber qual é o sonho do pequeno Otávio. E a Viviane Santos é que vai contar essa história para a gente. Presta atenção. Roda. Ele é bonito, inteligente, brincalhão. Eu fiquei sabendo que o desenho favorito dele é o Scooby-Doo. Em muitos aspectos, Otávio é uma criança como todas as outras. Mas ele tem um sonho que nem todas elas têm. Qual é o seu sonho, Otávio? Anda. A gente começa a contar essa história na casa onde Otávio mora. Aqui, a mãe prepara o café da manhã para o filho e ajuda na tarefa escolar. O menino nasceu com a medula exposta por causa de uma má formação da coluna vertebral, que comprometeu as pernas. Por isso, ele não anda e precisa de cadeira de rodas para se locomover. Como a medula dele, a esposta, foi bem baixa, afetou só o movimento das pernas para baixo. Não afetou mais nada. Ele tem possibilidade de andar, mas a Santa Casa não libera ele para fazer a cirurgia. A esperança da família para que Otávio possa andar está numa cirurgia que custa em torno de 35 mil reais, mas que a rede pública de saúde não cobre. Não tem condições de pagar e é uma coisa também que não adianta ele fazer aqui, né? Porque ele não vai ter um resultado igual se ele fizer num hospital especializado nisso. O certo é ele fazer num hospital especializado. O sonho de Otávio é também o desejo de toda a família. Eu queria ver ele andando, né? Eu fico muito triste. Eu queria que ele andasse. Ele fala que ele quer andar. Ele vê as crianças brincando, ele quer que eu fique com ele na rua. Correndo com ele, às vezes o homem está brincando e eu tenho que ficar junto com ele. Então é difícil, né? Ver ele desse jeito. Essa é a vovó Célia, né? E a vovó se emociona. A gente também se emociona. Porque ele pode ter condições de andar, né, gente? Se ele passar por uma cirurgia, o Otávio pode andar, como disse a Crislane, que é a mãe dele. Eu quero dizer pra vocês que eu tive no Tele Verdade, quando fazia aqui o Tele Verdade, nós tivemos um caso bem parecido. Inclusive era um garotinho de Birigui. E nós conseguimos uma cirurgia naquela época e o menino voltou a andar. E eu me lembro que eu fiz o... Depois, quando ele voltou a andar, eu fiz uma reportagem, fui até lá. E a alegria dele, a alegria da família. Eu estou recordando tudo isso porque o caso do Otávio é bem parecido com isso que eu estou falando aqui. Nós precisamos de ajuda pra ele. Eu acho que primeiro nós tínhamos que conseguir um ortopedista pra ver, né? De repente, o que é que o Otávio tem, o que é que pode ser feito, que hospital que pode fazer esse tipo de cirurgia. Eu acho que essa triagem é que nós precisamos ter. Por isso que eu estou apelando aqui pros meus amigos ortopedistas de qualquer cidade, viu, gente? Não é de Araçatuba, pode ser São José do Rio Preto, de Prudente, de Draceno, não sei. Qualquer cidade. Se você que, de repente, trabalha numa clínica ortopédica, por favor, faça isso. Dá uma ligadinha aqui pro programa e a gente entra em contato aí com o médico. Eu gostaria que alguém fizesse uma avaliação no Otávio, pra ver se a gente consegue fazer do Otávio, realizar o sonho dele, não só o sonho dele, mas o sonho da mamãe, o sonho da vovó, de toda a sua família. Já pensou a gente devolver essa coisa linda que é ele começar a andar? Ah, meu Deus do céu. Seria tudo de bom, tudo de bom. Vamos lá. A gente está aqui, esquadrão do bem, ele age bem. Quando tem pessoas como você que está nos vendo agora, tá? Tenho certeza que você pode nos ajudar. Eu tenho um recadinho e depois eu volto. Agora vamos falar de facilidade. Vamos falar das lavadoras automáticas Codormac, de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Codormac. E falando em praticidade, conheço os armários de aço da Liga Ipanema. Olha que linda a cor desse armário. Essa é a cor carvalho. Fica bem em todo o ambiente e combina com vários elementos de sua cozinha. Tem também nas cores branca e preta e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço com corrediças telescópicas, que deslizam facilmente. Durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos Codormac você encontra nas melhores lojas do ramo ou acessando o site loja.colormac.com.br. Codormac, facilitando sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Pois é gente, estamos de volta a 11 horas e 20 minutos agora. 11h20, programa bem na hora. Hoje nós estamos contando a história do Otávio, desse menininho lindo, Otávio, e pedindo ajuda. Você que está aí, vendo o programa, que de repente possa ajudar, por gentileza pode nos ligar, tá bom? E o nosso Esquadrão do Bem não nos abandona. Sempre a gente tem uma resposta. Sempre a gente tem alguém que possa fazer alguma coisa por outros, né? E hoje no caso é o Otávio. Já já a gente vai contar um pouquinho mais da história dele. Mas agora é hora de falar da nossa campanha do mês de junho. Estamos ajudando a Ritinha Prates. A instituição está precisando muito de ajuda para manter a alimentação especial de 15 pacientes. Então você quer fazer a sua doação? Você é empresário que quer ser uma empresa amiga da Ritinha Prates? Olha, para doar, entre em contato na Central de Doações de Ritinha Prates. Telefone fácil é o 18 3117 3627 ou pelo site ritinhaprates.org.br, tá? Veja o vídeo que o SBT Interior e o Bem na Hora preparou para essa campanha maravilhosa. Roda! A CIDADE NO BRASIL O culto escolheu essa música. Muito bonita a música, né? Para esse vídeo. Lindo mesmo. Bom, gente. Chegou mais abraço e beijo aqui. Eu não consigo não falar dos abraços e dos beijos. São pessoas maravilhosas que estão vendo a gente. A Ana Maria de Andradina mandou um beijão. Diz que ficou muito sensibilizada com a matéria que passamos ontem sobre a família de Alagoas. Ah, minha querida, é verdade. Nós falamos ontem daquela família bonita e que realmente está precisando de ajuda, não é? Então a gente, eu tenho certeza, muitas pessoas ajudaram, né? Muitas pessoas ajudaram. Mas de qualquer forma, a gente está aqui continuando a pedir ajuda. É alimentos que eles precisam, tá? E você lembrou aqui essa matéria de ontem. Bom, a Kátia Edbirigui diz que não perde um bem na hora, que só vai trabalhar quando o programa acaba. E ela vai trabalhar, senão ela fica lá para assistir o programa. Que bom, Kátia. O Laíro do bairro Morado dos Nobres, ela está tudo, está pedindo um alô. Falou que sempre está ligadinho na programação todinha do SBT. Falou, não, Carlos Hernandes, eu já começo com vocês, depois eu deixo aí. Por quê? Porque aí vem o SBT interior, depois vem a mira, e aí eu fico acompanhando a programação inteira. E você pode continuar mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 189-9730-7493. Antes da gente continuar a falar do pequeno Otávio, Otávio, que você está acompanhando a matéria, já mostramos aqui um trechinho da matéria e vamos mostrar daqui a pouco a sequência dessa matéria do Otávio, esse garotinho que precisa andar, gente, que precisa andar. Eu tenho uma super dica do supermercado Mufato para você. Agora presta atenção que essa dica é fresquinha para você, exatamente como as frutas, verduras e legumes que você encontra no Mufato. Lá tem uma seleção dos melhores vegetais com preços super baixos para você aproveitar de verdade. É muito mais frescor todos os dias para você escolher e levar a vida com muito mais qualidade e saúde. Vamos ver? Mufato faz bem feito para dar um show de frescor e qualidade que você vê e sente. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras no Mufato. Tem? Laranja pera, batata doce roxa, abóvora cabotea, 78 centavos o quilo. Banana caturra, cebola, mamão formosa, 98 centavos o quilo. Batata monalisa, 1,58 quilo. Tomate rasteiro, quilo, kiwi bandeja, 600 gramas. Milho verde bandeja, quilo, 2,68. Sardinha rio preto, 800 gramas, 12,90. Mufato faz bem feito. Tá show! Faça como eu, eu só compro no Mufato. Vai já para o Mufato. Toda terça e quarta é dia de feira. Mufato faz bem feito. Bom, gente, e agora a hora certa, 11 horas e 24 minutos, 11h24. O meu amigo Marcelo Casagrande já está chegando aqui no estúdio. Daqui a pouquinho vem com todas as informações do SBT Interior, primeira edição para você. Mas agora eu quero continuar a contar a história do pequeno Otávio. E enquanto isso, quero que o meu Esquadrão do Bem nos ajude. Vamos ajudar o Otávio, ele precisa voltar a andar. Quem sabe a gente consiga essa cirurgia. Eu estou aqui torcendo. Roda! O incentivo de erguer a cabeça e não perder a esperança de poder andar também vem da tia do Otávio. Difícil é assegurar a emoção ao falar do sobrinho. Ele é uma pessoa normal, entendeu? E, tipo, independente de que ele não anda ou nada, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Mesmo não andando. No parquinho, a diversão fica por conta da avó paterna. As limitações físicas não servem de obstáculos para o amor, a alegria e a fé. A história do Otávio chegou até nós por meio da avó paterna, a Sueli. Sueli, por que você decidiu procurar o Bem na Hora? É, porque achei-se uma oportunidade única. Porque sempre eu quis fazer isso por ele. E até então eu achei, assim, que o Bem na Hora chegou bem na hora mesmo de uma oportunidade, assim, que eu mais quis na minha vida. É realizar o sonho do Otávio. Que se pudessem, algum médico, pessoas da alta sociedade, ou até, igual a mim também, na simplicidade, ajudassem ele também, que o meu maior sonho é vir a andar. Garoto bonito, não. Garoto bonito, Otávio. Muito lindo ele. O Sueli, a Sueli é a vovó. Então nós ouvimos as duas avós aqui, porque nós ouvimos, ainda no primeiro bloco, nós ouvimos a Célia. E agora a Sueli. E ela resolveu procurar o nosso programa, o Bem na Hora, para ver se consegue ajuda para o pequeno Otávio, que precisa caminhar, que precisa andar, que tem que passar por uma cirurgia. E eu sei que isso não é fácil. A gente sabe que isso não é fácil. O programa está sempre à disposição de todos. Nós mostramos aqui a matéria. A gente faz o maior empenho para que as pessoas possam ajudar. Sabemos das dificuldades. Não é fácil. Agora, não podemos perder a esperança. Nós temos o espadrão do bem. Eu acho que se a gente tiver uma avaliação de um ortopedista, para saber realmente o que ele precisa, que o hospital, que de repente, possa fazer essa cirurgia, se isso pode ser feito pelo SUS ou não. Não sei. Parece que o SUS não cobre uma cirurgia como essa. Mas nós estamos desses detalhes para tentar buscar essa esperança, esse sonho desse garoto bonito que está aí na tela para você, que quer voltar a andar. Já pensou se a gente conseguir? Hein, gente? Que coisa boa. Estou aqui torcendo. Sueli, muito obrigado por ter procurado o programa. A Cris Leine, a vovó Célia, a todos vocês. Que família bonita. Sei o que vocês sabem. A gente é assim. A gente procura um fiozinho de esperança, né? Para ver se a gente consegue conseguir o nosso objetivo. E é o que eu percebo que vocês querem fazer nesse momento. Legal. O programa já chegou ao final. Já? Gente, 11h29. Eu tenho que entregar 11h30 em ponto aqui para o meu colega que vem a seguir, meu grande amigo, né, Marcelo? O Marcelo que está aqui preparando todas as notícias. Pois é. Então, quero agradecer a todos. Vou aqui para o nosso pensamento do dia. A brincadeira eu fiz com a Renata. A gente já deu aqui umas, sei lá, uns 50 mil telefonemas, 4 mil cartas, 8 mil e-mails. Fora o WhatsApp, que eu não estou nem contando mais. Que sucesso que você fez, hein, Renata? Que sucesso que você fez. Está aí. Bom, nosso pensamento do dia tem muito a ver com o clima de hoje. Vamos lá. Viver não é esperar a tempestade passar. É atender, aprender a dançar na chuva. Errei tudo o pensamento. Errei tudo. Bom, então vou falar de novo. Vou falar de novo. Tá? Vou falar de novo como é o pensamento do dia. Viver não é esperar a tempestade passar. É aprender a dançar na chuva. É bem isso. É aquela história que o cara mata o leão por dia. Esse negócio todo. Bem, na hora está chegando ao final. Passa rápido demais, como você viu essa meia hora que estivemos juntos. Mas agora é a hora de você ficar com o momento amor e cuidado com o pastor Marcelo. E depois chegou o Marcelo Casagrande com as notícias do SBT Interior, primeira edição. E logo em seguida vem a Mira Filizola. E não perca o programa de amanhã. Amanhã nós vamos mostrar aqui a história da Regina. Ela está passando por dificuldades, enfrentando um câncer. Ela está enfrentando muitas dificuldades. E ainda a história de uma mãe que faz o pedido de ajuda para a filha. Tudo isso e muito mais no programa de amanhã, no Bem na Hora. Continue na nossa programação do SBT Interior. Tchau, gente. Até.